E aí pessoal, aqui é o Roya Azul do Céu, trazendo mais um vídeo de Minecraft, aqui um vídeo mais também que um estranho, agora é um vídeo que eu não trago com tanta, digamos que não trago com tanta repetição no canal, o mais que eu trago é Sobreviver Hardcore, que nesse sábado eu vou gravar Sobreviver, todo sábado eu terá Sobreviver, e de vez em quando terá Hardcore, a nova Hardcore, e de vez em quando, tipo, eu acho que tá quase extinto a antiga Hardcore, é só a Hardcore e a série Minecraft, só tem a nova Hardcore, só. Vou tá, é, é, digamos que fazendo esse vídeozinho aqui bem rapidinho, mas bom galera, eu vou numa partida e já volto, mas bom galera, mas bom galera, voltei aqui, que com Hardcore, Hardcore, né gente, já tô com até Hardcore na mente, Voltei aqui, voltei aqui com, é, com, já na partidinha aqui, eu tô na esperança de ganhar, galera, ganhar é bom, vou pegar esse vídeo aí que eu faço uma trepa, mas eu acho que é meio difícil, é, pega isso aqui, vem aqui, Vem aqui, vem aqui, pega essas madeiras aqui, acho que meus blocos não precisam, só preciso daquele outro bão que tem aqui, pega, olé, pega isso aqui, coloca aqui, galera, deixa nos comentários aí se eu, esse negócio aqui é melhor do que isso, mas eu vou tá deixando de pegar isso aqui mesmo, né galera, porque aí deve ser bem melhor, já tem os carinhas já no meio, já? Já tão no meio, é? O céu louco, tô indo pro meio já, no meio aqui que eu tive, eu resolvi dar a sorte de receber uma ilhadinha aqui, ó, já é direto pra esse Minifist, galera, Minifist, coisa mais gostosinha, é, Nord, eitia, no, Scores, é Minifist, aí, já não disse, Minifist, sempre tem o que você precisa, sempre, 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 toda vez é assim, sempre tem, já peguei um capacete aqui, pronto, coloco isso aqui, aqui, e agora eu estou indo para o Fist, partiu, só que eu tenho medo desse mapa de bugar a ponte, galera, que esse mapa aqui buga, buga mesmo a ponte, e agora que eu percebi que tem um baú ali, ó, pra mim, nossa, galera, tu viu, gente, vocês viram, gente, gente, gente do céu, eu não sei, como eu fui pro agora, gente, esse mapa aqui buga muita ponte, gente, que isso, olha isso, ele não quer que eu faça ponte pro meio, mas eu vou pro meio, não dou não, eu vou, tá, aí, já tem a calça aí, vai pegar umas batatinhas, umas batatinhas, 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 e aí pega isso aqui também, galera, pedido de pedra eu não vou precisar, porque eu já tenho uma achada ali, pega isso aqui, ó, tem mais um bolo ali embaixo, dá uma olhada ali naquele bolozinho que eu vi aqui embaixo, vai que ele tem alguma coisa boa ali, mas dá, lá, quebra esses blocos, ó, onde que estás, tipo, ó, aqui embaixo, nossa senhora, é, perca de tempo, né, galera, só tinha isso aqui, vai, pega esses aqui, pronto, e vai me embora, tem nem mais espaço, gente, você vai pro feste aqui, nesse jogo aqui, esse que é o problema, chega a nem ter mais espaço de tanto reboliço de itens que você já, já olhei aqui, já, reboliço de itens que você tem na inventária toda vez, tá, vai botar essa caça aqui, vamos olhar esse baú aqui, o último baú do feste, e vamos ir para as outras ilhas, vou pegar, não, aí vou dar uma guardada de itens aqui, pesas que eu não vou usar, aqui dentro, aí, deixa eu ver se eu já tenho uma, já tenho, então vamos, 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 pra que ilha, se lá não era meu não, galera, por onde que eu vim, essa organização tá meio ruim, galera, tá bugado, gente, ah, agora foi, o cara caiu, como assim ele tá subindo pela água, não tá entendendo, só vou ali dar uma olhada, porque o sumiço do cara, o título do, do, do episódio vai ser isso, o sumiço do cara, fantasma, galera, cê é louco, até tampar esse negócio aqui de medo, não pode que o cara caiu sozinho, ou a ponte deve ter bugado, né, galera, que custava ele dar um pulo dali, até aqui, custava nada, custava apertar o botão, custava isso, peraí, já faz isso, bem rápido, eu tô enrolando aqui nesse feste aqui, então a gente vai ter que ir mais rápido, deixa eu ver pra onde que tem gente aqui, a gente, lá, lá é meu ponto, é meus box, como isso aqui, parece que o cara tá bugado, sei lá por que o cara tá com os burus náguas ali, que ele, que ele é todinho, tá todo parado, que estranho, gente, eu achei que eu escutei uma explosão, muito sinistrão, ah, ele sumiu, será que ele me viu, gente, deve ter, que sumiu, todo mundo sumiu, galera, todo mundo sumiu, eita, vai, nossa, gente, olha isso, tá, ah, oh, ah, vai, esse catacuquinho, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva aqui, vai te desculpar muito mais que rapidinho, compartilha o vídeo, dê o like, se inscreve, beleza? Valeu!